Blá, 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 blá. Vamos direto para o assunto? Bonjour, eu sou o Laurent, fundador da cultura française. Essa é a aula 8 da série francês sem blá, blá, blá. Se ainda você não assistiu as primeiras aulas, eu te convido a começar com a número 1 e assim acompanhar melhor toda a sequência, tá certo? Hoje de novo você vai repetir comigo 20 frases, em viva voz, claro, com 3 verbos fundamentais da língua française. Esses 3 verbos são Choisir, que significa escolher, Manger, que significa comer, e Boir, que significa beber. Pronto para começar? Funduvid, controle da pausa, Vamos lá? Vai repetindo. Je choisis um menu. Je choisis um menu, eu manjo de la viande. Eu choisis um menu, eu manjo de la viande, eu boi de l'eau. Tu choisis um plat principal. Tu choisis um plat principal, eu manjo de poulet. Tu choisis um plat principal, eu manjo do poulet, eu boi do jú. Ela choisis um entrê. Ela choisis um entrê, ela manjo de la salade. Ela choisis um entrê, ela manjo de la salade, ela boi do coca. Ela choisis um ala carte. Ela choisis um ala carte, ela manjo do poisson. Ela choisis um ala carte, ela manjo do poisson, ela boiva do vin. Ela choisis um dessert. Ela choisis um dessert, ela manjo um gato. Ela choisis um dessert, ela manjo um gato, ela boiva do champagne. Excusez-moi, c'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? C'est un risotto aux légumes. Garçon, s'il vous plaît, c'est quoi le menu à 18 euros? C'est une viande grillée avec des frites. Garçon, s'il vous plaît, l'addition. Muito bem. Agora vamos repetir toda a sequência. Lendo no quadro. Vamos. Pronto, podes repetir. Je choisis um menu. Je choisis um menu. Eu mange de la viande. Eu choisis um menu. Eu mange de la viande. Eu boi de l'eau. Tu choisis um plat principal. Tu choisis um plat principal. Tu manges du poulet. Tu choisis um plat principal. Tu manges du poulet. Tu bois du jus. Elle choisit une entrée. Elle choisit une entrée. Elle mange de la salade. Elle choisit une entrée. Elle mange de la salade. Elle boit du coca. Elles choisissent à la carte. Elles choisissent à la carte. Elles mangent du poisson. Elles choisissent à la carte. Elles mangent du poisson. Elles boivent du vin. Elle choisit un dessert. Elle choisit un dessert. Elles mangent un gâteau. Elle choisit un dessert. Elles mangent un gâteau. Elles boivent du champagne. C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît. C'est un risotto aux légumes. Garçon, s'il vous plaît. C'est quoi le menu à 18 euros. C'est une viande grillée avec des frites. Garçon, s'il vous plaît. La décision. Você viu que é um vocabulário em torno do restaurante, da comida Você pode acessar o link do dicionário francês português na descrição Para qualquer problema de vocabulário, tá? Você pode encontrar aqui no canal a próxima aula do francês sem blá 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 Que é a número 9 E deixei também na descrição o link do nosso curso francês em 20 passos Onde você vai repetir duas vezes mil frases Então vai e experimente de graça E eu te encontro na próxima Um grande abraço pra você Salut! Ah, eu tô com fome agora